Fala galera, eu sou o Gil e está começando aqui mais um BMX Huawei Tutoriais. O tutorial de hoje vai ser 180. Para mandar o 180 é bem básico. Primeiro você vai ter que ter o bonehop na base, vai ter que ter o fake na base. Se você não manda nenhuma dessas manobras, eu vou deixar um vídeo aqui no card, vai lá e confere esses dois vídeos. Você vai ter que ter o bonehop e o fake na base. Você vai vindo lá na base, você vai vir com o seu pé da base na frente sempre. Isso é importante você saber qual a sua base, qual a mão que você escreve. Aí você tem que ver qual o pé que você sempre fica na frente. Isso é bastante importante, que vai dizer qual lado o seu 180 vai ser. Se você é direito, como eu, eu uso o meu pé da base, é o pé direito, eu jogo para a esquerda. Se você for canhoto, você vai usar o pé da esquerda e vai jogar para a direita. Isso vai de piloto para piloto. O primeiro passo para você mandar o 180 é bem básico. Basicamente você vai meio que dar uma concentrada no seu corpo. Você vai concentrar ele em cima do guidom, você vai dar uma baixada, dar uma concentrada e puxar tudo para cima de uma vez, girando a cabeça para o lado. Só que vocês têm que observar uma coisa, galera. Quando vocês puxarem o 180, vocês nunca vão ficar olhando para frente, se vocês estão aqui na bike. Na hora que você puxar o 180, você ficar olhando assim para frente, você vai travar o giro e não vai conseguir concluir o 180. Você vai cair em 45 graus, vai cair de lado, então sempre olhe para trás, sempre olhando para trás. Isso vai ser a base para outras manobras. E você vai ter que fazer aquele mesmo esquema do bone hop na hora do amortecimento. Na hora que caiu aqui, abaixou, você vai ter que fazer o fake. Então, galera, na hora que você já pôr de costa e vai voltar o fake, depois que você aprendeu o movimento aqui dos pés, uma coisa importante é você manter seu corpo um pouco mais para trás e sempre com os joelhos flexionados. Flexiona o joelho, volta primeiro o pé de trás, depois o da frente voltando o fake. E assim você vai ter toda a liberdade de puxar ou arrastar o pneu. Você vai virar o fake da forma que você aprendeu e da forma que você achar melhor. Então, galera, um detalhe que pode facilitar bastante na hora de mandar o 180 é meio que dar uma roubadinha. Você está aqui na sua BMX, você vem com ela assim de frente, você vem encolhida, dá uma viradinha assim para o lado, depois vira com tudo para cá e puxa. Ou você já vem virando ela, virando o guidão um pouquinho aqui, dando uma roubadinha. Aí você pega a mão do bobby, jogando tudo para o lado e encolhendo as pernas ao mesmo tempo. E você vai fazer esse movimento aqui, de mandar o 180. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de 180, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para estar recebendo mais vídeos como esse, porque o YouTube não está notificando a todo mundo. Então, galera, eu queria dizer aqui que teve uma galera que comentou para mandar salve, mas infelizmente o YouTube escutou nos comentários, eu não sei porquê. Galera, eu queria que vocês dessem uma força aí para o meu mano aí, Fabiano. Galera, ele está com uma roda com problema e devido à pandemia ele não está conseguindo repor as peças. Se você tem uma roda traseira que você não usa, um cubo e queira doar para ele, galera, eu vou deixar o Instagram dele aqui e eu falo diretamente com o nosso Instagram, que nós vamos estar lá aceitando as doações para ajudar o mano lá. É isso aí, galera. Eu vou indicar para vocês aqui mais dois canais de uma galera que está iniciando aí, que são os canais top aí, incentivar a molecada. Tem um molecada que está começando aí, que é o Baikin Esportes e BMX Evolut, galera, que são a galera aí, gente fina, que está começando no BMX agora. Se vocês puderem dar uma força lá para a galera lá, incentivar eles também, é nóis. E queria agradecer em cima de tudo, né, a produtora Reckia que está produzindo nossos vídeos aí, galera. E é isso aí, galera, é nóis. Valeu! E é isso aí.